Nós temos o sistema de esgotos na nossa cidade, se olharmos na linha marginal, vamos ver tantas bocas, salvaram umas 5 ou 6, a desaguarem para o rio diretamente, e todas essas teriam que ser recolhidas para estações de tratamento. Então, precisamos avaliar os custos, mas eu acredito que o município está a fazer esse trabalho. Estou apenas a fazer um comentário simples, um comentário simples. E porque a municipalidade está na alma, eu não resisto a ouvir e não comentar de os meus colegas que trazem a delegação com muita fome de colocar os assuntos que tinham colocado. Eu vou dizer ao Blanco, eu não vou dizer ao casal, arranjem outro tempo, não aproveitem a minha visita. Então, venham ao município e discutam os assuntos, coloquem a matéria que vocês querem para facilitar o vosso trabalho. Essas não são as matérias que nós viemos para... Nós viemos para integrarmos os fatos dos grandes problemas, ouvirmos de uma forma geral, mas o particular não vai ser num dia de visita que vamos ouvir. Mas nós podemos continuar, já sem visita, trabalharmos juntos para bem dos nossos munícipes, da nossa população. E é isso que nós viemos, é acender esta chave. Acendermos esta chave. Esse aqui é o propósito. O propósito é criarmos, de facto, esta abertura e dizermos que o governo descentralizado provincial está completamente aberto para colaborar, para trabalhar com o município na criação de melhores condições, na educação, na saúde, nas áreas, na energia, na água, para o bem dos nossos munícipes. Problemas, obviamente, que vão existir. Vamos encontrando as soluções a cada momento que nós tivermos. Depois, dizia-se que a cidade produz lixo. Não, esta é a cidade no país, uma das cidades, eu não quero arriscar e dizer a mais, uma das cidades que produz muito lixo. Muito lixo. Na altura, diziam-me que a cidade mais limpa não sabia que era Inhambar. E dava um carro na cabeça com isso. Inhambar, esta é mais limpa, não consegue ter clima limpo. Eu viajei para Inhambar. Eu viajei para Inhambar, para ver a cidade mais limpa. O que eu encontrei? Encontrei uma cidade livre. Mas encontrei uma cidade onde os munícipes não produzem lixo. O lixo é produzido pelos munícipes. E quais são as razões? As razões é que a população básica de Inhambar vive do consumo da loja. Não faz machado. Não tem caixa de arroz, não tem caixa de lixo, não tem caixa de maçaroca, não tem caixa de maçaroca, não tem banamelha, não tem nada. Só vai ao mercado, compra peixe, mas na loja já compra arroz. E tal, não se deu de lixo. Os tambores de lixo que encontrei lá, são tambores daqueles 220, cortados no meio. Quem poderia poder ver aqui, estão lá todos. Cortados no meio e postos em uns cantinhos. E quem recolhe é uma carrinha de mão. Chega ali e vira, ele estava cortado num bafo, vira e foi, e a carrinha de mão é que leva para um centro. O município só tinha dois tratores, dois atarrados. Então, isso para dizer que a produção de lixo tem a ver com as formas com que a comunidade vive, a maneira como os seus munícipes vivem. Então, a produção de lixo tem a ver com esta natureza. E, de facto, o animal produz muito lixo. Mas, claro, essa não é a situação para termos lixo na rua. Dizem que o município está recolhendo lixo dentro das suas capacidades. Agora, vamos falar da IMUSA. A IMUSA também é daquelas coisas que não posso deixar de falar, porque a IMUSA é o filho que nós já estamos aqui. Já estamos aqui. E é das poucas cidades em Moçambique que tem uma empresa municipal de saneamento. Temos que nos orgulhar disso. Mas que com este programa, com este projeto, pode, de facto, melhorar e tornar o sonho que temos sobre a IMUSA. Nós queremos uma empresa municipal de saneamento. Uma empresa que não interfira na gestão do município. Está ali, produz, recolhe lixo, cuida de todas as matérias, até pode cuidar das estradas. Pode cuidar das estradas. Tafar os buracos. O município vai cuidar das políticas, olhar para outras coisas, ter outras visões. Mas não pode um funcionário do Estado andar a recolher lixo, cumpar. Tem empresa, vive uma empresa, tem trabalhadores. E o regime, o regime de funcionamento é um regime civil privado. Não é para funcionários do Estado andar a recolher lixo. É por isso que chamamos de empresa. Ou estatuto de empresa. Mesmo para tornar ela capaz de realizar. Agora, o município está por obrigação. E através dos fundos que recolhe, da EDR, recolhe das águas e outras fontes. Outras fontes que achar imposto que paga o cidadão ou outras para alocar a empresa. E já que vai ter uma injeção de parceiros, mas sempre a injeção de parceiros vai acontecer para revigorar. Mas para manter a sustentabilidade, temos que ser nós. Nós, os municípios, temos que encontrar meios para tornar aquela empresa sustentável. Para melhor nos servir a nós mesmos. Senhor presidente, nós temos que fazer todo o esforço para tentarmos potenciar aquela empresa. Porque aquela empresa é o coração do município. É ela que resolve 90% daquilo que são as ações que os municípios querem assistir. Então, fiquei feliz de ouvir dizer que já há um projeto desenhado. E há parceiros interessados. Os parceiros têm regras. começamos a falar hoje. Pode ser só depois quando o meu décimo neto vai ser que vamos ter os fundos. Então, os timings da alocação ficam muito dúbios, não aclarecem. Então, podemos ficar, de facto, a gerir o projeto, mas não podemos descurar aquela missão do dia a dia, da sua funcionalidade para continuarmos a servir, a servir os nossos munícipes. Os nossos munícipes não vão viver de palavras de projeto. Não gostam de ouvir isso. Eles querem a solução do problema. É assim que nós vivemos. Nós vamos proibir o problema.